A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sra, se eu sentar nessa carteira atrás do Léo, toda hora vou ter que ficar fazendo um favorzinho pra ele. Pô, o cara não faz nada sozinho! E você, não se preocupa com isso? Com o quê? Ué, vai passar a vida inteira sem beijar ninguém, Léo. Quem é que vai querer me beijar? Aqui é o Denzi Onze? É, aqui sim. Como é que você chama? Gabriel. Ai, eu vou te falar uma coisa, esse menino novo é muito fofo. É, o Gabriel. A gente vai fazer trabalho com o menino dele me encontrar aqui. Léo, hoje é o dia do eclipse, vamos ver? Desencana, minha mãe nunca vai deixar eu ir. Não, eu vou ficar preocupada. A gente pode ir escondendo. Onde é que você tava, Léo? Você é aí sozinho de noite no escuro? Pai, pra mim é sempre escuro. Imagina que legal você poder ir pra um lugar onde ninguém te conhece. Você pode inventar uma personalidade nova se você quiser. Ué, você não gosta da sua personalidade? Gosto, mas o problema não sou eu. Oi, Gal. Oi, Léo. Oi. É uma piriguete mesmo. Tá lá, toda simpática, falando com ele, rolando o cabelo. Léo! Gente, não fiquem nas coisas que a gente sente. Não adianta deixar guardado. Mura! Você tá falando assim comigo, cara? Você tá tão nervoso? Por que sim? Porque fica todo mundo querendo me controlar e ninguém quer que eu beije ninguém. E quem é que você imagina o seu grande amor? É você que diz que na nossa sala só tem sapo. É. Precisa ser um príncipe. Ah. Did you like that? Now, I've got more news on Jason Statham not returning for the Transporter 4, 5 and 6. So, now that he has opted out of playing Frank Martin, British actor Ed Scream, best known for playing Dario Naharis on HBO's Game of Thrones, has been set to take his place. The new film will be a reboot and will take the story back to the original Transporter setting of the French Riviera. The story will give more depth to Frank Martin's character, exploring his relationship with his father. Directed by Camille Delamar, Transporter comes to theatre in 2015. Check us out on Facebook Film is Now and like us to make sure you keep updated on everything Hollywood. Bye bye!